Olha aí, aqui é morada de Mocó, bem ele tem um buraco ali assim, cheio de areiazinha, aqui ó Aqui a pedra é muito bonita, onde eu tô aqui em cima, ali fecha e ali é um chapéu Dá até pro cara ajeitar aqui, bater um concretozinho aqui, e fazer uma moradia aqui, bota um fogão bem ali Geladeira não, que não tem energia, mas quem sabe né, e um colchão aqui, tá feita a morada que Deus dá ao ser humano Aí ó, olha essa brechinha aí, e aqui sou eu, que zoaram, vem de mantelado da vida Só gosto de mata, gosto de mata, isso é minha vida, aí ó Meu rapaz ali ó, e aqui eu vou subindo, e ali a serra continua né meu filho, filhão de pai Aí ó, pega aí filhão, vai de novo Tá vendo pai? Aham Aê Aí aqui eu vou subindo, vou subir, ali é o chapéu, aqui eu tô com as botas invocadas Aquele bicho de subir ó, tá me vendo filhão? Aham Vai subir ó, vai subir ó, e aqui ó, é tipo o chapéu que eu falei aqui ó, tá vendo? Se ela vem assim faz isso ó, e não quebra, porque se quebrar, até eu tô vendo isso aqui ó, quem segura essa pedra é isso aqui ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo ali ó, e aqui filho? Eu tô vendo agora que até ali ó, a cinta pode até rolar ali ó, se rolar isso aqui cai, bonito Olha meu rapaz como é lindo ó, pegou uma quedinha, machucou o queixinho, mas é isso mesmo, olha o amigo dele, do sertão, e ali é onde eu estava ali ó, muito legal, muito show! Show papai! Show papai!